Imagina uma pessoa apaixonada jogando Diablo, uixi... Estou em amores por Zolpunker Ou seja, Daltônicos não amam Olha, olha, olha Olha, se a gente seguir essa linha de raciocínio A gente pode subir o sentido da vida, hein? Caralho! Para com essa merda de Chakra Você quer que eu comecei a dar Chakra também? Eu não tenho skill, cara Foi mal Pior que antes que eu me dê conta Minha tela já tá cheia dessas porra É porque é eu e mais três, né? Soltando Lag intensifies e macil um placeiras Placeiras Bracéras, tá? Braceira, né? Nossa A lei está começando a fazer mal pagada E pensar que domingo eu estava feliz porque eu estava comendo elite com farinha, agora não mais Opa, dropa o insígnio do vicarista Ah, é verdade, eu estou sem a gema de corâmica que eu deixo na capacitação Se eu estivesse com ela, eu ia usar a sentinela Eu estou seguindo 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 É verdade Eu tenho alguém Opa, eu estou seguindo Eu estou seguindo Ó caralho, peguei a panceta do negócio Aí está ai o seu armadura de contento, sabe? Só que você não quis pegar ela Eu já tenho a armadura Não dava luva Eu quero reparar se o item Anciente muda alguma coisa no link dele. Ah, vamos para a conferência? É que o Jean está procurando a gente no Skype. Não, não. Não, não. Ela é o mesmo. Imagina esse mapa com chacrã. Vou colocar só de propósito. Sério? Vem da faça? É. E aí, gente? E aí, gente? Aimo, minhas bolas de eletricidade estão gritando 100m se eu tiver com as 3 torres. 100, 200, 1000 metros. 100m? O meu tá no máximo 8. Não, se eu tiver com as 3 torres. Virem à esquerda. Deixa eu ver se a Isa quer vir no Skype também. É um pateta esse. É todo. Se não tiver de pateta, vai lá na frente das crianças. Vou chegar lá. Vou falar. Eu vou fuzilar todas as crianças. No estado islâmico, as crianças fuziram os condenados. Ele taquera o torre de fuga. O cara tem um pano de skill de atirar dele cedo. Aham. 200 metros. Eu vou estuprar sua mãe. O Rafa selvagem com 500k de HP. Passou o neném? Passou o neném? Eu to com 500k de HP, eu nem vi minha vida. Ele tá tremendo. Eu passei o neném. Eu passei o neném. Ele tá tremendo. Eu passei o neném. O time em São Paulo é uma realidade. É. Então fala que quando eu destruir as coisas no chão. O cenário é uma perdição. Quando eu taco tiro, demora 10 anos pra eu tirar. Ah, mas quando o Kimi vem aqui, eu vou falar pra ele que precisa fazer sinal pro metro parar. What? O Kimi diz que ele nem vai querer andar de metro, cara. Ele vai se dar o que? Na USP? Na CUSP? Na CUSP? O Kimi só anda de jegue. O Kimi só anda de jegue. Só pra ele. Jegue na faixa da direita sempre. E aí Kim, você é em São Paulo? Eu acertei 9 de matemática. Eu acertei 10 de matemática. Eu acertei 10 de matemática. Eu acertei 10 de matemática. Então você é tio Mendes. Ai tu, mano. Socorro. E aí? Eu acertei 10 de matemática. Tá aplaudindo o porto só. Faltam do dois. E aí? E aí. Eu quero o negócio lá De cálculo só renal Eu nunca quero os outros módulos Não sei lá cara, eu tenho certeza que não vai ser bom Era muito bom aquela imagem Agora eu quero Eu quero... Eu quero creder em shot Eu to querendo já agora Hora das bruxas no Ciente né É tudo né Não, é porque eu nem que some É isso aqui na verdade Essa é a meta na verdade É que não sei se faz nada difícil de eu propear Eu dropei O peito e o... O london A última vez né Tá difícil trocar É, eu não identifiquei ainda não Não sei ficar uma boca Tá difícil trocar O anel Ai inclusive ontem eu vi uma tirinha Não quero menina assim Ai ele falou Ah não pai Decidiu que eu vou ser da minha vida Eu vou trazer orgulho pro senhor Eu vou ser doutor Ai o pai dele falou Nossa que bom filho Não sei o que não sei o que lá Ai embaixo tá o menino Com diploma em doutorado em sociologia E o pai dele tá f*** Eu ri tanto Eu ri tanto E ai querido você vai ser de humanos mesmo? Não Não Mas você vai me desaturar por ai ou você vai vir pra ser de humanos? Eu fiz isso só pra passar a mim em cima e meio cara Eu acho que não vai O que? Oi E o supletivo de um ano e meio cara? F*** essa porra velho Nossa Uma parada O chakra deu uma intensificada aqui até no meu monitor agora É meu computador vai explodir que caralho Imagina Imagina 4 do morro Papai isso eu tava cantando embaçado nessa porra Não chegou a travar o jogo Mas deu uma queda de FPS Pai pra mim Cai FPS sempre essa merda Eu tenho teu FPS né Eu uso um pleno Eu uso um pleno O meu é Atron Caralho vocês estão conflitindo? Vamos aqui O nosso famoso amigo O NIT O NIT SUA GTX 2.2.10 Tá aqui na concorrência com a NIT Eu vi ele passa lápis no ano mesmo Passa lápis no ano Você viu que é nesse tempo? Eu vou ficar com a NIT Como eu estou baseado? O que é que eu estou você saindo? O que é nesse tempo? Qual é que eu falo? O que é que eu falo? O que é que eu falo? O que eu falo? O que é isso? O que é que eu falo? Eu falo É você que tá baloteando o Jardis. Não, era o Kevin. E quem é agora? Agora é o seu. Esse chakra tá dando um go, tá no meu tem fã. É porque ele tá jogando hackers. Não é o que ele tava falando com a gente normal até agora. É o Kevin. Como ele falou, Megan fez de fora. Na verdade, na mente do Kevin, deve ter alguma relação entre o leque do botão do Janssen. É efeito placebo, cara. Exatamente. Eita, não. Não, não. Tá te dando mal. Eita, não. Travou. Caiu um cinto ali pra mim. Verde. É assim. Pra você, tá travando um bagulho pra você, hein. É assim, hein. Ah, chocada. Isso porque eu não tô soltando pra mim, né. É que eu ativei vingança junto aí que você vai pro Attack Speed lá pro quinto dos infernos. Pode eu parar um anel roubado no Station 7. Não, eu não sei. É. É. Só que não tá tão roubado assim, não. É, esse daí não tá, não. Mas você viu aquela arma, cara? Não, pô, os status dela, cara. Mil e quinhentos de vit, mil e quatrocentos de força, destreza, sei lá, pós-guerra. Ou seja... Vai ter nego... É, agora 2M de vida é uma realidade. Se for assim, sabe? Mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. É, eu já fiz isso uma vez o ano com o meu cruzeiro, só que tipo assim, não aguentava um tapa. Não, então. Só tenta falar assim, não só vida, sabe? O cara realmente vai ter uma Build Tanker com essa life, assim. O que tiver. Memo do Crepúsculo, hein? Hear the people sing sing in the song. Memo do Crepúsculo, eu não lembro se ele tomou uma mudança, acho que não. Lanterna da Justiça. O que a gente tem que ficar... O Demon Hunter tem que ficar esperto agora é no visão de Andariel, né? Se der palma boa, dando a elemental da Build, pode usar. É. Acabou a elemental da, e o crítico, né? Acabou com a tocha, pelo amor de deus, velho. Mas e o combo ao Ghirid, não fica a barra? Eu tenho uma aqui. É que a visão de Andariel é difícil ela vir com acerto crítico, isso é um problema dela. É. E se ela não vier com acerto crítico, é uma pressa, beleza, né? Eu tenho uma aqui, ó. Só que... Ou vou por acerto crítico, ou vou por as gemas, sabe? E não dá pra ficar sem nenhum dos dois. Ah, Gerson, talvez... Eu acho que não, mas talvez na Build do Vingança, Devo causar isso daqui, ó. Agora. Gostei dessa chuva. Eu tenho. Só que eu acho que ela tá com int. Tá uma bosta. Ai, amor, eu tô usando isso daqui agora, ó. Eita, agora que eu vi, o meu é 94%. Tá ligado? Tá ligado aqui, hein? Cara, 94%. Hum. Não me impede. Eu preciso mudar meu Brace, que tá com Andariel ainda. Ó, eu peguei um... Eu peguei um color bom aqui, hein, se alguém se traçar. É de destreza, mas ele fica bom na mão, acho. Alguém quer? Deixa eu ver esse colar aí. Eita. Eu quero dar essa mão firminha. Vou colocar esse colar aqui. Ok. É que eu acho que o seu é melhor, hein? Será? É porque o seu você não... É. É. Eu tô na dúvida, você que sabe, hein? É que eu vou... Depois eu vou tirar esse aqui. Esse Blackthorn aqui, essa bota dos infernos. É verdade. É isso. Everybody... Could take my hand. We will walk this road to get burned to the storm. Eu vou te matar, você não parar de cuidar. Desculpa. Alguém quer a shoulder e o peitoral? Não, eu não quero nada não. É a cara. É isso aqui, ó. Esse espírito tá bizarro. Só não pode jogar perto daquele carinha lá, que senão ele pega tudo. Alguém quer isso aqui? Alguém quer isso aqui? Cadê a Gopfirmus? Eu não queria. Clarison. É ok, gente. E dá o style shot, caralho. Ele fica melhor que o meu like. Não, não. Não. Devia ter o som pra quebrar todos os lendários também. Falou. O pessoal tava pedindo, mas tavam falando assim... Ah, se alguém apertar esse botão e perder tudo... Aí, sabe? Pô, rola a mensagem primeiro, né? Ah, mas... Tem gente burra pra tudo, cara. Tem GTX 210 pra tudo, velho. Tem gente que pegaram de um item bom na cadela. Que venha, meu Creedence. Tá bom. Tá bom. Não, Creedence não, ela vai ser... Pô, esse pólo aí da cara. Ah, e você perdeu, Jair. A gente entrou na penúltima fenda, né? Que seta vai ficar. Matamos o primeiro elite que Jair sondriu com o Matthew Quittell. Porra! Agora que não usa mais, né? E vem um hit, ainda vem um hit Que quebra Ah, eu vou jogar um hit aqui pra lembrança Pra dar sorte, ó Ô, Jean Hum? Você já percebeu, cadê? Vou até pegar aqui, ó Esse colar aqui, ó O que que dá pra você escrever Em vez de Rondal? Esse anagrama louco aí É um anagrama louco que tá rolando, cara É só isso que eu digo, cara É só isso que eu digo A verdade foi revelada Eu não quero ouvir 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 Hoje você tá com só 900k de dano, não? Uhum Tá dando pouco dano, tá não? Mas isso vai mudar É, você tem que equipar um arco Ah não, é um arco só É porque eu não sei, eu tô com Eu perdi 10% de dano na arma Mas mesmo assim eu tô com tipo Um M600, sabe É que meu creder shot é muito ruim Se eu usar tipo a minha A relógio O meu trapper, por exemplo, que é a que mais dá dano Eu vou pra um M800 de detalhes Vou mudar a meu guild também A guild não tem desculpa, né cara Você tem que fazer o item perfeito, sabe É um item que você pode fazer várias vezes Tem que vir bom É, no meu caso é só mudar a habilidade ali Que foi ela que foi mudada mesmo Não, eu acho que o ideal é esse daqui Eu dou mais preferência pro CDR do que pra resista Eu digo, eu digo o Brace Ah, deixa eu ver isso Ah, a sua B está boa Apesar que não, né Tá com dano, tá com crítico baixo pra caralho, né Tá saindo Então, né Opa, saiu 20% aqui O calendário cavaleiro de bolacha Ah, mano, assistiu o filme do Cavaleiros, hein Gostou? Agora que teve muita gente que reclamou Eu gostei, cara Teve muita coisa ruim Parece da Disney, aquela parte do Máscara da Morte Mas, cara, é muito bom, velho É muito engraçado, cara Eu me ratei demais naquela parte, cara Parece o Vegeta cantando no filme do Dragon Ball Me lembrou muito do Driven, cara Tem, tem uma parte do Máscara da Morte faz musical, cara É muito engraçado, velho Ah, é muito, muito bom As máscaras, cara Não, e ele quebrando uma máscara Acostou que a máscara de máquinas na careta É muito bom, cara É muito, muito bom Agora, assim, o pessoal reclamou Ele falou assim Tudo bem, ficaram os olhos Mas, puta, eu não vi ninguém elogiando as armaduras Estão todas muito fodas Eu, tipo, eu não assisti o filme Mas eu fiquei vendo Tudo que ia saindo Eu ficava vendo E, tipo, eu gostei das armaduras Tipo Acho que a que eu mais gostei Foi a de aquário A do aquário com o cálice no ombro Estava muito foda, cara A sala de aquário A casa de aquário Estava muito, muito estilosa também Foi de longe a casa mais foda que eles estavam De longe Eu adorei as armaduras Que o capacete muda, sabe? Você pode ficar, tipo, com o capacete Sem capacete O capacete todo fechado Pra lutar, cara E isso era uma coisa bizarra Antes, né? Tipo, no meio da luta Os caras pegavam e tiravam o capacete Pra começar a conversar, sabe? Parece uma viseira que abre e fecha É, eu achei mais legal Mais natural, assim A hora que aquela mina Tá lutando contra o Seiya E o Shun E ela dá uma porrada E joga eles pra casa E chura, sabe? E começa a lutar os quatro Tipo, aquela cena Como que foi animal, cara Animal Tem muitas falhas No filme Mas as partes boas São muito boas Gente, sabe o que eu não tinha pensado? Que agora O set do pilhador Ele não precisa mais dos seis efeitos Você consegue jogar só com quatro Então talvez abra espaço Pra mais itens na build Eu não sei o que pode ser, mas Olha uma poção Será que é a poção do medo já? É, ela mesmo Vê se a poção voltou ao nível 70, né? Estava bugado 61 61 Link a poção aí pra ver Mas não compensa o bônus 6? Compensa, compensa Mas vai que descobre alguma coisa melhor, sabe? É isso que eu tô falando Ah, sim Tipo, principalmente nos começos de patch Tem que ir no Diablo Proverbs direto, né? E no Diablo Fans também Fica vendo o que a galera tá fazendo Pra ter uma ideia do que dá pra fazer, sabe? Bonesaber of Zumacalis The Ancient Bonesaber of Zumacalis Ah, eu dropei uma sabre dos ancientes aí, ô, Jean De uma mão, com 2.700 do PS Ah, eu dropei uma adaga que não é nada disso Tava fudido Ah, então Mas eu, tipo Não é normal armas terem isso Eu fiquei bem surpreso quando eu vi Da escada lá Nossa, lagueira Maior, monstrum, uma mão, um bombar, uma almeta Pra barba, olha bem provável Mas você vai ver o cara com uma Windy Fury e uma outra Pra monge também é provável que elas voltem às suas áreas Talvez, né? É, tava vendo O monge Ah, o monge tem aquela lá que quando ele ataca Quando ele ataca, quando ele causa crítico O ataque speed dele é dobrado, aquilo lá é apelado Mas é de duas mãos, é a que todo mundo tá usando agora Só que se voltar a build do... Do... Do Ina junto com a do Macaco Aqui do Macaco aumenta 20% dando com a arma de duas mãos, né? Por isso que eu acho que não vai mudar Não vai ser arma de uma mão, mas aquela arma provavelmente vai mudar Uma chifrada Tomei a chifrada Ainda avisei, hein? Maranhão, filha da puta Maranhão, filha da puta Tchau. Olha o Goblin, o ícone novo já? Um Goblin verde. Ah, mas você viu o ícone no mapa? Vi, vi. Agora o ícone do Goblin não toca. Não, achei legal que eles mudaram uns detalhezinhos, mas achei bem divertido que eles mudaram. Só que o nome dele era Coletor de Ozo, nunca vi esse nome. Rafa, você usa aquelas parolinhas descrevendo o que o item é? Em vez de usar o nome do item, usar a bastinha? É. Não, eu tentei usar uma época e não me acostumei. Tiraram a estrela, né? É maneirinho. Não, assim, é bem legal. Eu acho esteticamente mais bonito, sabe? Só que me incomodou não saber o que item é só dar aquele drop, sabe? É bem pessoal isso mesmo. Ah, Jean, percebeu que modelo foi armado do mapa? Ah, é mesmo. Fazer uma água. Uma estrela! Um, dois, três, três, dez, três! Um, dois, três ou um, dois! Um, dois, dois. E aí! Um, dois... Oi Rafa Você tá com o ventilador ligado? Tô Vira ele um pouquinho porque ele tá pegando o microfone Ah, mas ele não pega em mim É que eu tô propositalmente colocando ele bem na minha cara Senão não dá pra aguentar Então propositalmente, tire o microfone da sua cara Ai Não É porque você tá com calor que eu sou obrigado a ouvir isso Vou assistir o Pocahontanto então Ah não Vou jogar essa porcaria no Mega Drive Se achas que eu sou seu paixão Talvez tenha razão Mas não consigo ver Mas selvagem quem vai ser Não, mas na hora que começa Bárbaros, bárbaros VAMOS MATACAR Totalmente empolgante Pocahontas É um ótimo filme Eu não gosto mais de Mulan Por causa do dia que o Kevin ficou jogando com o Xin Zhao Escutando aquela porcaria daquela música PIA MERD Ele matava alguém, ele berrava no Skype PIA Eu gosto muito de Beaman Mas pra mim a melhor música de Mulan É alguém pra quem voltar É que nem aquela música do Bon Jovi É que nem aquela música do Bon Jovi Não, eu tô adorando ficar todo mundo droppando em nada Eu não tô droppando tipo nada Isso aqui cara Eu já parei de droppar Tipo Não tá tipo a cada 3 mob e 2 lendários Que nem rentado Enganação em boa, faz tempo que eu não vejo droppar hein Volta Volta Deixa eu ver o negócio Esse Goblin super rápido aí bolado Encoxa ele Olha esses bichos dando dano Ai eu não sei Eu não sei o que eu fiz aqui Se foi o site igual ao Guild Eu aumentei muito a minha toughness Minha vida E a minha recuperação de vida cara A minha é o Java Tinha porcentagem de life então deu uma ajudinha Deu uma ajudinha E essa aqui Rafa Além de Word de novo? Esse daí é pra build life pra suporte né cara Ah Zapa você já assistiu o filme do Pateta e Max? O filme do Pateta e do Max que eles saem de férias Ah já, nossa eu rindo Cara aquele filme é muito bom A cena do colchão d'água Olha eu gosto de desenhos antigos né cara Mas tipo Pateta é retardado Pateta é coisa de Kevin cara Sério Os Kevins daquela época gostavam de Pateta Tipo O nome do filme devia ser Paulinho Kevin É Paulinho Kevin Exatamente Paulinho Kevin com o PCC Paulinho Kevin com o PCC Paulinho Kevin com a faixa preta e a gente do outro É por causa das músicas Michael Jackson Que aquele filme tem Não, tudo bem As músicas são bem legais né Na maioria dos filmes da Disney as músicas são muito boas Mas a história do filme em si cara Nossa E aquele que ele vai pra faculdade junto com o filho É Não faz o menor sentido Mas tipo No No paradigma atual Do Kevin hoje Não seria uma coisa estranha Ou a mãe dele Ou o pai dele entrar na faculdade Ah mas eles Eles iam ter certeza que o Kevin ia ficar tabulando a aula Sabe Ia fazer o mesmo curso que o Kevin só com certeza que ele ia ficar tabulando a aula Nossa senhora Imagina o inferno Estudar com os pais Fazer grupo na faculdade caralho Não É porque o pai vai saber toda a lição de casa que o filho tem Trabalha Vai formar grupo de trabalho Nossa senhora Não quero nem pensar numa porra dessas Gente hoje é trabalho em dupla Filhão senta ai comigo Morre Morre Aqueles trabalhos semestral mesmo De faculdade Seminário Fudido Imagina só você fazer aquilo com seu pai Não Imagina que a Miss Endala Ah eu vou pro parzinho não filho Você tem que ir pra casa porque tem lição o que fazer Mas pai todo mundo sabe assim Mas tá bom terminar minha parte então filhão Acho que você poderia melhorar nisso aqui Ou então já que você terminou a sua Pô me ajuda palminho A senhora no colégio Pô terminava minha parte a galera vinha pedir ajuda Eu falava que tava doente Eu sumia do computador Mais você Da vida e assistir TV Que bom Amiga minha Que ela faz Hotelaria né Então quando a parte de gastronomia Restaurante Atende muito diferente essas coisas Ela me pergunta Eu falo assim mano Quer saber? Faz qualquer merda Aí Rafa me ajuda Por que que eu vou meia pisa? Eu vou pegar palma Alguém morreu por um segundo Eu acho que tinha sido eu cara A gente morreu bem baixo A coca dos shark fans Foi que a prisão ainda né É Não Foi um combo Outro cinto cara Foi aprisionado e morteiro né É Aí ele pega a hora das brutes Já tô vendo né Nossa Pega a hora das brutes Ok É o terceiro cinto A hora das brutes O que eu estou falando É meu Não há opção Pra você Então você faz o seu Crider Sheet Sair do Bind E você passa pra Ele não vai anunciar Que pegou o negócio Vai Ele não vai conseguir Ele vai ficar quietinho Ele não vai conseguir Eu tô no CRANCE Eu nunca vou saber Você não vai conseguir Se contar Pior que o Jean falou assim Rapaz Você quer o seu Crider Sheet? Eu falei cara né Beleza eu vou encomendar Daqui uns dois dias chega Daqui uns dois dias chega Daqui uns dois dias chega Daqui uns dois dias Daqui uns dois dias Atrasou mas já tá chegando No dia seguinte eu vou pôr É Encomenda o meu e também Vocês vão encomendar outra pra mim Eu comprei umas blusas Eu comprei umas blusas No importador da China Tá tudo chegando hoje Ano passado Tá chegando hoje Ela só vende a Khan É É É É Seus Akan Não tá japon ainda muito É Trova Ainda Foi fazer um mês Que eu não sei o que é a Khan Caralho velho Eu acho que você bugou mesmo Porque O Akan em teoria Que tinha que japon mais que o homem É Que eu não sei o que 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 é Eu tô de olho aqui no lendário da galera da guild, eu quero ver se alguém deu a tomar uma coisa, eu vou inspecionar ver se não eu não sei Nossa, que lerdeza Rafa, tem muita cara que era uma daquelas pessoas do Ragnarok que falava, nossa deixa eu ver como esse chapéu fica em mim Não, pior que não, eu deslocava Não, isso não, eu tinha que saber a conta de todo mundo, aí eu entrava na conta de todo mundo, hackeava todo mundo, inclusive a mim mesmo Pra não se ocupar no dia Eu conseguia todos os índios de volta e depois vendia todos aqueles que eu tava no Ragnarok Eu era daquelas pessoas que jogavam Ragnarok, mas não jogavam, ficavam andando pra lá e pra cá admirando a paisagem, sabe? Nossa, porque a gente comecei a jogar Ragnarok com a minha namoradinha na época, aí a gente não jogava, a gente ficava naquela ilha de coração, sabe? Na praia E a gente ficava lá, aí eu tipo, a gente podia estar no MSL fazendo isso, sabe? Mas não, tinha que ser no Ragnarok Ficava sentando, ficava sentando e ficando de pé, crawl crawl É, insert, 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 insert O que eu via, gente Eu nunca usei tanto insert quanto... De gente babaca falando, nossa, deixa eu ver como esse chapéu fica em mim lá no raid, era tipo, impressionante É, eu fiz uma luva do Pidadone, hein? E eu fiz um monte de combo que eu não conseguia acertar combo com ele Inclusive, em PAI, onde eu tava andando, aí veio um cara, assim, pra mim e falou Cê segura essas potions aqui pra mim que eu vou ter que passar pro meu outro personagem, blá 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 Eu falei, tudo bem Assim que ele deslogou, eu peguei a capra pra Geffen e foda assim Ganhei umas 500 potions Que todo mundo dos outros mais faz igual, né, filha da fita Eu fiz meu monge de combo que eu não conseguia dar combo com ele Eu fiz ele 99 de agir e o resto de dex e força Aí quando batia a letrinha do combo já tava dando um outro ataque, eu falei, beleza Eu estraguei muito teclado jogando Ragnarok dando combo no boi Eu estraguei muito teclado jogando The Duel, nossa Quando eu jogava The Duel, eu ia ter dois teclados pro meio espaço, espaço, espaço Pior que tipo, Ragnarok é um jogo que tipo, se você caga num status assim, tipo, entendeu? E eu era pro em cagar em status Pro em fazer merda, né? Eu lembro também que eu quase chorei pra ele Eita, lendário vendo a roda, hein? Eu tava falhando no teste de espadachim e eu pensava que tipo, se eu falhasse uma vez eu não podia mais virar espadachim Você começou a chorar? Eu tava quase chorando, tipo, eu caia pra caralho naquela bolsita daquele treco Caralho, não, eu quero ser espadachim Sua vida não ia ser a mesma se você não fez cadachim Não Aí eu cheguei no nível 20 e criei um novice Aí eu fiquei cobrando pra, tipo, quando as pessoas chegavam pedindo um pouco Aí eu cobrava, era legal Não fiquei rico, mas era legal É que nem no WoW, a pessoa cobrava, você lembra, gente? 50 gold pra fazer portal pra... Não, então Pra... 50 gold Fora as outras coisas de agora, né? Tem mais coisa agora? Agora as guilds cobram rush de boss heroics, tá? Ah, é verdade, o Marcos tava comentando, né? E os cara pagam Só que, às vezes, quando a primeira guild boss segue, né? Aí é aquele preço enorme de 300k E tem gente pagando? Tem gente que tem esse gold, né? E paga Caralho Como pode? Não, e o foda é que 300k no WoW é gold, tipo, pra caralho, velho Sim É, pô Eu prefiro comprar uma prisão na China e mandar os preços de valor no WoW É, cara, eu acho que eu nunca... Eu acho que eu nunca tive 300k em toda a minha vida somada no WoW, sabe? Tipo, muito grande Ah, nem eu, cara Eu tive no máximo 100k e foi sofrido, velho Por isso que eu vou jogar no Guild Wars Agora aqui no Diablo é fácil É 300k aqui, velho É, na Action House era... Os cara comprava gold e podia tudo Cara, veio bastante lendária aqui Você tá precisando de loot, Jim? Alguém quer essa desgraça aqui, ó Ah, não sei lá Não, eu passo esse bloco Hum, eu não quero nada mais Eita, quem deu politaninha ali em galho? Eu Vamos ver essa espada aqui que eu nunca vi, deixa eu ver É que sei lá, parece que o anão não faz muita diferença Não sei Opa, veio uma coisa aqui, hein Acho que ele tem 2G Acho que ele tem 2G Aí, ó Cuspidor de coça Olha o dano dessa porra agora Olha o dano dessa porra agora Festa da área ancestral Não 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 Foda que essa arma em específico é um lixo Cara, veio quase no máximo de destreza Não, olha o status, o dano dela, tipo... Não, o dano dela veio no mínimo praticamente Não Essa ali tem aí, eu mando pra fora Guarda ele um pouco, eu uso, sei lá, tipo, ele dá bastante status Status? Ah, mas ela tá sem slot Você pode pôr no slot neles Alguém quer outro smog disso aqui? Eu não tinha As possaram pra tá vindo level 70 igual essa aqui? Sim Eu quero esse transborder aí É aquela vez, tipo, pior que o meu Bukatos, mas melhor que minha grandeza red Não, que a grandeza red não pode... Minha grandeza red não pode ficar Minha vida é uma bosta Vou aguardar Peguei também ela Tio Veritania, Tio Veritania Mas eu nem falei de novo Ela viu pior do que o céu, né? Ela viu pior do que o céu Clique topo do caralho É Tio 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 T Obrigado.